Fala galera, aqui é o Avot e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Fish.io, esse joguinho dos peixes das tartarugas das baleias narigudas. E seguinte, no último vídeo, eu liberei a super tartaruga e nesse vídeo aqui eu quero liberar o Nemo e a baleiona vermelhona. Então bora lá, bora jogar, deixa o like, se inscreva no canal, bora colocar o tridente na nossa tartaruga, foi lá, bora eliminar uns Nemos para liberar o Nemo. Seguinte, a tartaruga fica invencível aí uns 10 segundos, então a gente precisa aproveitar. Ih, mas não deu aproveitar, não tinha ninguém perto? Não tinha ninguém perto, mas consegui, boa demais, já eliminei 3. E seguinte, eu tenho 1 minuto e 15 segundos para terminar em primeiro lugar e daqui a pouco vai aparecer o super chefão que tem uma mega de uma espada gigantesca. E mano, é bem difícil eliminar ele, já apareceu. O super chefão está ali em cima e eu não posso enfrentar ele agora, cara. Eu não estou grande o bastante para enfrentar ele, então eu preciso vir aqui e eliminar mais peixes. Olha aqui, a espada dele é muito grande, cara, foi, vai para cima, vai, não deu tempo, calma. Caraca, mas só tem eu e ele, mano? Ele me eliminou, velho. Fui eliminado com a tartaruga, então agora eu vou vir jogar com a nossa baleia rosa, foi lá. Vamos começar mitando, rapidão. Ó, acelera, já elimina esse, já vem, já elimina o segundo lugar, rapidão, cuidado, desvia e dá. Elimina, caraca, já estou em primeiro lugar, mano, mitei demais. Elimina aqui, elimina aqui, cuidado. Elimina aqui e lá vem o chefão, mano. Ó, o chefão está ali em cima, mas eu não estou num tamanho bom para eliminar ele ainda. O Tô, eu estou na... Ganhei, eliminei, eliminei o chefão, pega toda a massa dele. Eu tenho um minuto e três segundos para terminar a partida e vencer. Caraca, quase levei, mano. Caraca, que mitagem. Que mitagem, cinquenta segundos. Vamos vencer, mano? Calma, cuidado. Cuidado com os peixes invencíveis. Veio o chefão. Ele estava muito grande e me eliminou. Seguinte, caraca, eu preciso eliminar mais dois Nemos para liberar ele. Então, enquanto isso, a gente joga com o nosso amigão Peixe Gordão. Foi lá. Mano, eu quero ganhar logo a primeira partida. É difícil pra caramba. No último vídeo eu ganhei uma vez só, porque a gente fica em primeiro lugar, mas o tempo não acaba e a gente morre antes do tempo acabar. Ó, estou em primeiro. Estou em primeiro. Cuidado com a tartaruga invencível. E cuidado com o chefão ali embaixo, mano. O chefão sempre vem gigantesco. Cuidado. Elevei. Vamos jogar agora com o tubarão, cara. Faz sempre que eu não jogo com ele. Tubarão. Eliminou um. Eliminou a baleia rosa. Pega toda a massa pra gente crescer e ficar narigudo. Ó, cuidado com a tartaruga invencível. A tartaruga quando nasce, ela fica uns 10 segundos invencível. Boa demais. Primeiro lugar e lá vem o chefão. Cadê ele? Eu gosto de ver ele no mapa, mano. Ali, está ali em cima. Então, melhor fugir. Vamos fugir do chefão até a gente ficar com o nariz maior. Elimina. Boa. Vacilou. Levou, né, chefão? Vacilou. Foi eliminado. Cadê? Já nasceu de novo? Ainda não. Acho que não, né, cara? Ou nasceu ali embaixo? Caraca, mano. Estou muito grande. Acho que eu nunca fiquei tão grande, mano. Ah, chefão, seu besta. Olha o tanto de carne que ele dropou, mano. Caraca, olha o tanto de pôr no meu recorde. Acho que eu nunca fiz tanto ponto assim, não, mano. Caraca, está até bugando, mano. 5 mil pontos, velho. Olha o meu tamanho, velho. Caraca, velho. Isso aí eu consegui... Falta... Falta um segundo. Foi eliminado. Falta nove segundos. Eu não acredito nisso, velho. Para vocês verem como é difícil vencer. Eu liberei o Nemo. Boa demais. Caraca, o Nemo é massa, hein, mano? Liberei o Nemo e vou jogar com o laser. Mano, vocês viram como é difícil vencer a partida, cara? Faltava nove segundos. Veio o bestão do boss e me eliminou. Mas agora com o Nemo, mano, eu vou me tá. Então você deixa o like, se inscreva no canal e comente a nossa palavra secreta. Comente aqui em vários comentários. Nemo Narigudo. Nemo Narigudo é a nossa super palavra secreta, mano. Vai, Nemo Narigudo eliminou um. O Nemo Narigudo já eliminou dois. O Nemo Narigudo já eliminou três. O Nemo Narigudo eliminou quatro. Cinco. Vamos eliminando todo mundo. Seis. Vamos contar. Sete. Oito. Cadê o chefão? Tá ali em cima. Ele tá muito maior, mano. Nove. Dez. Onze. Caraca, mano. O chefão é muito rápido, velho. Boa, eliminou o chefão. Doze, treze. Nem sei mais quantas que eu tô eliminando, mano. Caraca, velho. Eu podia vencer, né, cara? Eu não consigo vencer. E se eu ficar no cantinho? Será que eu consigo vencer? Bem aqui no cantinho, ó. Bem de boinha. Ó. O chefão tá gigantesco, mano. Ah, não, mano. O negócio é um pouco que eu não consigo vencer. Caraca, velho. Olha isso. Eu eliminei vinte e quatro peixes. Nem ia saber que aparecia isso. Vamos jogar de novo com o Nemo. O Nemo deu muita sorte. O nosso Nemo Narigudo. Boa. Boa, caraca. Eu dei uma super corrida do... Do Nemo louco, cara. O bom de tá com uma espada gigantesca é que se a gente ir de frente com outro player, a gente elimina. Ó, rapidão. Caraca, o boss tá ali já, velho. Vamos de frente com ele? Cadê ele? Ó, eliminei, porque a minha espada tava maior. Cinquenta e seis segundos, mano. Eu tinha... Não, quase que eu morri. Eu tinha que terminar essa partida, cara. Eu tinha muito que terminar a partida, mano. Caraca, mano. Tem dois chefão, por isso que eu não consigo, mano. Eliminei... Caraca, velho. Olha o tanto de pontos. Falou três segundos. Eu preciso sair daqui, mano. Eu quero vencer, cara. Vamos ficar aqui no canto? Eu quero ficar aqui no canto, porque eu quero ganhar uma partida. Vou ficar girando assim, ó. Cuidado. Quase que eu morri. Dezessete segundos, sete mil pontos. Eu acho que é o meu recorde. Eu quero ficar aqui, porque eu quero ganhar. Eu quero muito ganhar. Falta sete segundos. Quatro, três, dois, um. Vitória, mano. É muito difícil vencer. Mas eu consegui vencer. Agora, eu liberei outro peixe. Eu acho... Esse aqui eu liberei. Eu não lembro se eu liberei ele, cara. Eu já tinha. Nossa, baleia. Esse daqui são muito difíceis de conseguir, mano. Vamos com esse daqui agora. E quero ir com esse peixe aqui. Foi lá. Vamos tentar vencer e chegar a dez mil pontos. Será que a gente consegue? Rapidão. Vamos tentar ir igual um louco e vencer essa primeira batalha aqui, mano. Deixa o like e se inscreva no canal. Na última partida, eu cheguei a sete mil pontos. Ó a tartaruga invencível. Cuidado com ela. Não deu certo. Mano, sabe com quem que eu vou ganhar agora? Com a piranha. A piranha é um dos peixes mais massa, né? Já que eu não consegui liberar os peixes mais raros, a gente libera a super piranha. Elimina o primeiro lugar, pega toda a massada, elimina o terceiro, elimina o segundo. Primeiro lugar já. Daqui a pouco aparece o boss. E já apareceu o boss. Cadê ele, mano? Aí tá lá pra lá, ó. Deixa ele pra lá. Ele deve tá gigantesco. Mas eu sempre tô maior, né, mano? Boa. Vacilou, morreu, né, cara? E chegou a tartaruga e me eliminou, mano. Última partida agora, mano. Se eu não ganhar, eu não ganhei. Vamos tentar me tá com tudo com a nossa piranha. Me eliminou um. Me eliminou dois. Me eliminou três. Vamos com tudo. Ó, cuidado. Tartaruga invencível, você sai daqui. Quatro, cinco. Sai da tartaruga. Sai! Ele me deu o boss? Acho que eu me dei o boss, hein, mano? Ah, não. E tá ali. 1.300 pontos. Caraca. Uhul, eliminei ele. Morri, mano. Pelo menos consegui vencer uma vez. Mano, sempre eu venço uma vez. É muito difícil vencer. E liberei o Super Nemo, cara. O Nemo é maneirão, hein? Nos próximos vídeos eu libero essa, essa, essa. E finalizei e liberei todos os peixes. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Mano, muito obrigado por assistir. Não se esqueça de comentar a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito obrigado por assistir, né? Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.